Nesse vídeo, o canal Hummm vai te mostrar uma maravilhosa receita de filé com pimentas. Não esqueça de inscrever-se, assim você recebe as notificações e não vai perder os nossos novos vídeos. Essa quantidade aqui é suficiente para dois filés grandes. Lembre-se que a pimenta preta tem o dobro da quantidade das outras. Vamos colocá-las num desses saquinhos tipo ziploc. A pimenta rosa não é uma pimenta do reino, e sim fruto da oroeira mansa. E é bem mais suave que as outras. Já a branca é a semente do fruto da pimenteira sem a polpa. E a preta é o fruto com a polpa, mas que foi torrado. Feche bem o saquinho. Agora retire todo o ar. Com o martelo vamos quebrar as pimentas. Porque o que nós queremos são pequenos pedaços. E não um pó, que é o que o moedor vai nos dar. Aqui está, uma mistura de pimentas piladas. Vamos usar um corte do contra filé, chamado entrecote. Corte em pedaços grossos, de no mínimo um dedo de largura. O meu tem dois, porque eu gosto da carne mal passada. Veja como o entrecote é bem marmorizado por dentro. Apesar de não ser uma carne das mais caras. Tempere com sal dos dois lados. E finalmente vamos empanar com a mistura de pimentas. Cubra um dos lados com a pimenta. Vire. E faça o mesmo do outro lado. Dê uma pressionada para que as pimentas grudem na carne. Acenda o fogo alto. Pois a gente precisa de uma frigideira bem quente para grelhar a carne. Para cozinhar carnes use um óleo vegetal como o de milho ou de canola. Deixe o azeite de oliva para peixes e vegetais. Pois ele tem uma temperatura de queima muito baixa. E vai queimar antes de grelhar a carne. Alguns galhos de tomilho fresco ou de alecrim. Sempre são bem-vindos para a carne. Para preparar carnes. Agora que a frigideira já está bem quente. É hora de colocar os filés para grelhar. Não fique ansioso. E deixe a carne grelhar. Muita gente fica curiosa. E começa a virar a carne de um lado para o outro. Não faça isso. Apenas deixe de 4 a 5 minutos de cada lado. Se você tiver um filé bem grosso como esses. Ou menos se forem mais finos. Só quando a carne realmente estiver grelhada é que vamos virar. E espere por mais 4 minutos. Bem, já se passaram os 4 minutos. Então podemos desligar o fogo. Olhe como ficaram bonitos. É desse jeito que eu gosto da carne. Com os dois lados com uma crosta bem grelhada por cima. Vamos deixar a carne descansar por alguns minutos. E na mesma frigideira vamos preparar o molho. Por isso é importante que você não lave a frigideira. Para isso vamos precisar de creme de leite fresco. E mais alguns galinhos de tomilho. Para cada filé usamos um copo de vinho tinto. Que é suficiente para deglaçar a frigideira. Se você gosta de passas, junte uma xícara. Pois é muito interessante você ter um balanceamento de sabores. Eu vou explicar isso melhor. Tipo, apimentado com doce. Doce com azedo. Doce e salgado. Sempre contrapondo os sabores. Se você detesta passas, pule essa etapa. Agora vamos limpar toda aquela crosta que a carne deixou. Enquanto o álcool do vinho vai evaporando e as passas vão se hidratando. Afinal de contas, isso é que é deglaçar. Para essa quantidade de molho, meio copo de creme de leite fresco para cada filé. É suficiente. É legal você usar o creme de leite fresco ou a nata. Pois eles podem ser fervidos. Ao contrário daquele creme de caixinha. E você vai precisar ferver para reduzir o molho e chegar no ponto certo. É bom usar uma colher de pau ou de silicone. Para não riscar sua frigideira. Adicione sal a gosto. Agora diminua o fogo ao mínimo. Reduz o vinho. E você vê que toda aquela crosta da frigideira vai se dissolvendo. E se transformando num delicioso molho de panela. Você pode testar o ponto do molho usando o dorso de uma colher. Ele deve grudar na colher como se fosse uma tinta e não escorrer facilmente. E agora o nosso molho já está pronto. Após grelhar a carne, é importante deixar descansando por uns 5 minutos. Nunca corte de imediato. Pois senão toda a umidade da carne se perderá. Corta os filés em porções individuais. Corta os filés em porções individuais. O entrecote tem uma camada bem grossa de gordura. Você pode remover um pouco antes de servir. Maravilhoso! Veja que apesar da carne estar bem dourada por fora, o interior ainda está mal passado. Vamos transferir para um prato. E já está quase pronto. Eu vou usar vagem cozida como guarnição. Chegou a hora de adicionar uma porção generosa do nosso molho. E então, aqui você tem os vários sabores. O picante da pimenta, o salgado da carne, o ácido do vinho, o doce das passas e o alcalino do creme de leite. Tempere as vagens com um pouco de vinagre e azeite de oliva. E você fez um belo prato francês, o filé na pimenta. Tchau! 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 Tchau!